Por nome de Zípora. Casa-se com ela. Um belo dia está Moisés apacentando a ovelha do seu sogro Gé. E algo lhe chama a atenção. É que uma sarça está pegando fogo. O que chama a atenção de Moisés não é a sarça pegando fogo, não. Não é o fogo queimando, não. Porque é normal no deserto você passar e ver uma sarça pegando fogo. A sarça é cheia de espinho, ela é seca. Veja quando uma sarça no deserto ela explode, pega fogo. Mas o que chama a atenção de Moisés é que a sarça não se consome. O fogo permanece aceso. Irmão, sabe o que vai fazer o mundo entrar dentro da igreja no século XXI? Romper qualquer barreira, romper qualquer protocolo e levantar a mão e aceitar Jesus como salvador? É quando ele olha para você que é a sarça de Deus. Nós somos sarça. Sabe o que chama a atenção de Moisés? É que o fogo não consome a sarça. Deus me fez entender que existe dois tipos de fogo. O fogo que queima e o fogo que arde. O fogo que queima, ele não tem propósito. Mas o único objetivo é destruir, é acabar com tudo. E o fogo que queima, é o fogo que queimava qualquer sarça. Explodiu, pegou fogo, apagou, acabou. Deu. Não é mais lembrado. Mas essa sarça, o fogo ardia. O fogo não queimou. O fogo não parou. Continuou aceso. O que tem de gente dentro da igreja que na primeira luta sombra. O fogo queima e ele já para. O que aconteceu? Ah, não vou continuar. O fogo queimou, destruiu, acabou com tudo. É o crente normal. É o crente de multidão. Toca em Jesus como todo mundo toca. Mas existe, meu irmão, aquele que tem o fogo que arde. O camarada apanha hoje. Ele apanha amanhã. Apanha depois da manhã e continua apanhando. Aí quando todo mundo acha que acabou, ele ainda permanece aceso. Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar. E não se apagará. O camarada está leproso, está canceroso, está acabado. Veio todo o marcado do mundo. E todo mundo dizendo, ele não aguenta três meses, não aguenta dois, não aguenta um. Ele está dez anos, todo mundo dizendo, o que acontece contigo? Como é que tu consegue aguentar? É que o fogo, ele não apaga. Ele permanece aceso. Eu canto hoje e canto amanhã. Dou glória hoje, dou glória amanhã. Exalto hoje, exalto amanhã. A luta vem, mas eu estou dizendo, maior é quem está comigo, do que quem está lá fora. A luta vem, querendo me derrubar, mas eu levanto a mão em meio à prova, em meio às cinzas, para dizer para Deus, que eu sei, que o meu redentor, remissor, intercessor vive. Você que acredita nessa palavra, meu irmão, levanta a sua mão, pega ela, e receba em nome de Jesus. Não desista. Ali, Deus faz uma promessa. Vou libertar o povo, e vou colocar poder na tua mão. Moisés desce do monte, cheio da glória de Deus. O tempo passa. Moisés chega até a presença de Faraó, porque Deus fez com que as circunstâncias acontecessem isso. Vocês lembram? Faraó não libera o povo. Deus manda dez pragas. O povo é liberto para ir no deserto adorar a Deus. Porque Deus não tem compromisso com um crente liberto que quer adorar a Deus no lugar da terra da escravidão. Não tem isso. Quando o Faraó diz para Moisés, ei, deixa o povo adorar a Deus aqui, Moisés disse, negativo. Não tem negócio com o Faraó. O povo vai adorar a Deus na terra da escravidão, não tem isso. Não tem metade, metade. Não tem geração de Nicodemos. De dia eu sou do que eu quiser e à noite eu vou camuflado, adoro Jesus, está tudo certo. Não. Para adorar a Jesus tem que ter um novo nascimento. Para sentir o que nós sentimos, meu irmão, tem que nascer da água e do Espírito. Para sentir o que nós sentimos, tem que adorar a Deus mais livre de Faraó. O povo agora é liberto por Moisés. Deus usa Moisés para a libertação do povo. Deus coloca Arão do lado de Moisés e diz, olha Moisés, Arão vai ser teu amigo, vai ser teu ajudador. Lembra, Moisés, quando eu prometi que Arão falaria com o Faraó e falou, mas ainda tem que permanecer falando diante do povo. Porque pode ter alguns sábios e estudados que queriam saber mais que tu. Então Arão está do teu lado. Diga para o teu irmão, Deus colocou você do meu lado. Diga para o teu irmão, Deus colocou você do meu lado. você é o Arão de Deus. Diga para o teu irmão, mas você é o Arão de Deus. Deus coloca Arão do lado do Moisés. Só que o povo não entende a chamada de Arão e começa a murmuração. O povo começa a murmurar e dizer, não, não, não. O Moisés a gente aceita. Conhece o testemunho, mas o Arão não. O Arão não tem pinta de pregador. O Arão não tem pinta de quem vai libertar o povo. Quem teve coragem foi o Moisés. Arão não. A murmuração começa e o povo faz greve. Eu não vou mais para o culto, não vou mais adorar a Deus, porque o Arão está lá com o Moisés. O povo duvida da chamada do Arão. Tem gente duvidando da tua chamada. Tem pessoas que não acreditam que Deus te chamou. Então Deus diz a Moisés, para cessar a murmuração, diga para doze príncipes no meio do povo. Doze homens. Pais de família. Que tem casas. Cada um preparar uma vara. A vara tem que ser do mesmo tamanho. Não pode ser uma maior que a outra. Tem que ser tudo do mesmo tamanho. Cada um coloca um nome na vara e coloca na tenda tu estimulou. A vara que florescer, este é o homem que eu escolhi. Diga para o teu irmão, a vara que florescer. Diga mais alto, a vara que florescer. Este é o homem que eu escolhi. Aí Deus diz a Moisés, diz para o Arão, preparar uma vara. Depois que todos estiverem com uma vara preparada, trazer a minha. Presença. A vara não pode estar na presença do homem, tem que estar na presença de Deus. Quando você for apresentar alguma coisa, apresenta primeiro para Deus. Dá primeiro para Deus. depois faz o resto para os outros. Eles preparam a vara. O Arão vai logo colocando o nome dele. Entrega uma vara para Moisés. Primeira coisa. A vara era igual. Todas tinham o mesmo tamanho. O mesmo. O mesmo. Nenhuma maior, nenhuma outra menor. A minha chamada e a tua tem o mesmo tamanho. Foi o mesmo Deus que chamou. A minha chamada e a tua tem o mesmo formato. Eu não sou melhor e você não é melhor. Ninguém é melhor que ninguém. Eu não prego mais e você não prega menos. Só que tem uma diferença. Tem vara que floresce. E tem vara que vai ficar seca para o resto da vida. Mas levanta a mão como profeta. E diga, a minha vara vai florescer. Porque a minha vara é de Deus. A escolha não é do homem. A escolha é de Deus. Diga para o diabo ouvir. A minha vara vai florescer. Eu vou trazer fruto. Eu não vou apresentar nada para ninguém. Eu vou trazer para Deus. Eu vou apresentar para Deus. No culto dos amigos. Eu vou trazer amigo para Deus. Eu vou trazer gente para adorar a Deus. Eu vou ganhar almas para Deus. Quando a igreja, meu irmão, sai para ganhar almas em busca para fazer para Deus. O diabo não pode parar. Porque foi Jesus que disse. É eu que eu edifiquei. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enquanto tem gente, meu irmão, que está contra a obra. Que não quer fazer. Que acha que é melhor que o outro. Deus não vai fazer. Mas quando você colocar, meu irmão, no teu coração, que somos todos iguais. Somos uma família. Fizemos parte do corpo de Cristo. A orelha não é melhor que o olho. O olho não é melhor que a orelha. Todos cooperam para o bem do corpo. Nós vamos destruir com as obras do diabo. Quem acredita nisso, levanta a mão para o alto. Criciúma é de Deus. Arão, para que não haja divisão a tua chamada igual a do João, do Paulo, do Pedro. Segundo, coloca o teu nome na vara. Porque Deus não erra na escolha. Mas o homem é malandro. Se a vara do Arão florescesse, não tivesse o nome, o Paulo ia dizer, é minha. Essa aí não é do Arão. Mas Deus disse, coloque o teu nome. Sabe o que Deus está dizendo, meu irmão? O milagre que você tanto espera. O filho que saiu perdido, errante para o mundo, com a herança, achando que ia se dar bem. Ele vai voltar. A tua vitória tem teu nome. Deus não erra na escolha. Deus não erra a casa. Não precisa você vir para o culto, dizer para o fulano, mas Deus me esqueceu. Mas Deus me esqueceu, meu irmão. Mas há um tempo determinado para a promessa se cumprir. Mas a escolha é certa. Mas será que Deus me escolheu mesmo? Eu não sei falar direito, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Se Deus não te chamou para pregar e cantar, fica tranquilo. Ele te chamou para morar no céu. Mas Ele te chamou. Ele te escolheu. Você não é membro de banco. Você é filho de Deus. Arão, coloca teu nome. Irmão, eu vejo o presente na tua mão, mas é com o teu nome, não é com o nome dos outros. Sabe por que Deus mandou Arão botar o nome na vara para o povo não ficar dizendo, Eliseu? Tu estás aí porque o Moisés te colocou. Tu estás aí porque o pastor é teu querido. Quem está aqui é porque Deus te chamou. Quem está aqui é porque Deus te escolheu. Aqui não tem eleito pelo homem. A única mão que opera neste lugar é a mão do Mestre Jesus. Se você acredita, levanta a tua mão. A tua escolha não é de padrinho crente. A tua escolha não é de pastor. A tua escolha foi Deus que escolheu. O crente mais fraco neste culto de hoje. Eu tenho medo dele. Porque por mais fraco que ele seja nos olhos humanos, ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Quem acredita, adora recolhe todas as varas com o nome com o mesmo tamanho e mistura elas. Ninguém te vê aqui no meio do povo. Ninguém viu quando você saiu de casa e disse eu não vou mais se tu não falar comigo. Ninguém viu as lágrimas da madrugada. Ninguém viu as noites inclaras que fez você chegar aqui. Ninguém viu a luta no teu ministério, os gigantes, os leões, os ursos que você matou no campo. Ninguém viu, meu irmão, a dor, a angústia que está dentro do teu coração pela perca, pela decepção. Mas Deus está dizendo ei, fica tranquilo, pode misturar a vara, a vitória é tua, vai chegar na tua porta. Ninguém te vê, mas eu te vejo. Ninguém te conhece, mas eu te conheço. Ei, Felipe, o que foi? Diga para Natanael que antes que ele estivesse embaixo do pé da figueira, eu já tinha te visto. Deus não é moleque, Ele é onipresente, Ele te viu aqui, te viu em casa, se arrumando, e dizendo é o último culto, e Ele está dizendo não é, tem mais, não desista, a história continua. Eu sinto a presença de Deus aqui, quando estão entendendo a pregação, levanta a mão. Deus está dizendo para você na internet, não desista, Urabacandarai, ninguém pode te ver, ninguém pode te conhecer, ninguém pode saber onde você mora, ninguém pode conhecer teu RG e CPF, mas Jesus está dizendo, eu te conheço, eu te formei, eu te criei, eu te dei por profetas das nações, e tudo que eu mandar falar, diga, não tenha medo, Deus está dizendo para você esta noite, eu estou te colocando na tua mão, almoçando os santos de santos, ninguém vai te parar, mais o cansaço, mais a fadiga, eu renovarei as tuas forças, e você vai subir como asas, como de águia, vai andar e não se cansar, vai correr e não se fadigar, levanta a tua mão e receba esta palavra, Deus está renovando a tua força, Josué e Caleb, levanta a espada no vale dos refaíes, mas não desista, você é um remanescente fiel, coloque a tudo misturado, mas ele é só um auxiliar, ele é só um porteiro, não, ele é alguém do coração de Deus, você não é só mais um, você não é mais um, a vir num culto, numa noite de vitória como essa, levantar a mão para o céu e dizer, eu te amo, não, você é alguém, você é escolhido, você é o arão, o povo não aceita, mas vai ter que ver, Deus florescer a tua vara, te prepara para o milagre, pega todas as varas, coloca na tenda do discípulo, e fecha a tenda, lacra a tenda, Deus vai fazer o milagre da porta fechada, Eliseu, eu profetizo para a tua vida nessa noite, que Deus vai fazer o milagre da porta fechada, o diabo soprou o vento contra o barco, a física não explica, mas Jesus está dizendo, acalma-te vento, aquieta-te mar, eu nunca ouvi dizer pela física, que vento tem ouvido, meu irmão, vento não ouve, mar não ouve, mas diante de Deus, Ele escuta a voz do Criador, Deus está dizendo, prepara o teu coração, a tua vara vai florescer, há um renovo de Deus essa noite aqui, Urabacã da Arábia, Deus está dizendo para você, você não vai parar hoje, porque hoje eu estou do teu lado, você vai voltar para casa comigo do teu lado, eu vou entrar no teu quarto, e vou continuar do teu lado, imagina o médico segunda-feira, eu vou do teu lado, e a medicina vai ter, que é diagnosticar, uma nova história para a tua vida, eu vou mudar o quadro, você vai ser curado do câncer, você pela internet, vai ser restaurado, receba a sua palavra, Urabacã da Arábia, Surabandarai, tudo que eu estou buscando, porque hoje eu estouitters, eu vou fazer isso, eu vou passar, eu vou passar. Obrigado.